Boa noite, eu sou da Beija-Flor de Nilópolis, a minha fantasia representa o dono do Brasil e é uma honra de estar participando mais uma vez desse evento organizado pelo nosso amigo Milton Cunha que todo ano é esse show, cada ano melhor. É o Carnaval passado, né você? Carnaval passado. Muito bem, quem confeccionou sua fantasia? É, no ateliê do Valdeque Pereira. Te vejo aqui, agradece, parabéns, além disso. Obrigado, boa noite.